MAKENZIE BREKMAN MAKENZIE BREKMAN MAKENZIE BREKMAN O governo federal está investindo 39 bilhões de cruzeiros através dos estados e dos municípios para dar atendimento aos portadores de deficiências. Educação é direito de todos. O novo sucesso de Lourenço Lorival. Lançamento RGR Record em discos e fitas. MAKENZIE BREKMAN Hoje é dia dos pais, sem esperança. Como esse que o Exército de Salvação apoia. Hoje é dia das crianças, abandonadas. Ajude o Exército de Salvação a continuar ajudando. Deposite sua contribuição no Banco Itaú. Exército de Salvação. Exército de Salvação. Todo dia é dia. Eu só vou pegar minhas calças. Minhas calças. Minhas calças. Eu só vou pegar minhas calças. Traído pelo Exército, pela esposa e até pelos amigos, ele decide se dar bem. Um herói diferente. Richard Pryor. Margot Kidder. Campeões de audiência. Nesta sexta, nove e meia da noite. Quem te viu? Quem te vê? Record. Trinta e oito anos com você. Boa tarde. A CPI do Congresso, que investiga a violência contra o menor, encerra em São Paulo os trabalhos realizados em sete estados. Na capital paulista, as maiores denúncias foram contra a polícia militar. O Partido Social Democrata do Primeiro Ministro, Cavaco Silva, vence as eleições parlamentares em Portugal. Você vai ver estas e outras notícias do Brasil e do mundo na edição nacional do Jornal da Record, às sete horas. Até lá.